Olá pessoal, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso bate-papo do FAM, Filosofia Antes da Meia-Noite. Hoje eu estou com uma convidada de honra, uma querida amiga, saudades, Alex, saudades. Estamos aqui eu e a Caritas para conversar com vocês sobre felicidade, hein? Boa noite! Olá, boa noite! Olá Solange, olá a todos vocês, muito bom estar aqui conversando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos aqui ajustando as coisas para poder conversar com vocês hoje sobre felicidade, tá? Como está o áudio, pessoal? Como é que está o áudio aí, hein? Dá uma dica para a gente. Ah, que bom, está ótimo. Quem que está aí? Vitória, Vitória de Petrolina, Vitória Coelho, que saudade, hein, Vicky? Quanto tempo! Buenas noches! Olá! Áudio bom? Solange de Natal, beijo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Está falhando? Som ótimo para alguns, falhando para outros. Estamos ajustando aqui as coisas para a gente poder conversar, tá bom? Fale não que eu choro de novo. Olá, pessoal! Você é palmeirense, Cátia? Está ali perguntando. Não sou palmeirense. Isso é virtude ou defeito? É, pois é. Acho que eu nem vou falar meu time depois dessa, tá? Olá, pessoal, a gente está aqui no FAM, tá? Meu nome é Calmas Carenhas. Eu sou um consultor, palestrante, professor na área de programação neurolinguística, coaching e atuo com empresas também, levando desenvolvimento humano. E criei esse nosso canal para a gente conversar a respeito de felicidade. Chama-se FAM, Filosofia Antes da Meia-Noite. E eu trago pessoas para conversarem comigo a respeito de felicidade. Eu estou aqui com a Caritas Ribas. Caritas, fala um pouquinho sobre você, para o pessoal que está te conhecendo agora. Bom, meu nome é Caritas e é meu nome mesmo. Meu nome é de batismo. Tem muita gente que pergunta, né? Se é algum nome que eu criei depois. Místico. Não, é meu nome de batismo. Já nasci, Caritas. E eu sou formada em Filosofia, trabalho com desenvolvimento humano, com formação em coaching ontológico. E fiz um trabalho junto com o Cal aqui em Salvador. Um trabalho junto com o Cal aqui em Salvador. Temos trabalhando juntos. Opa, peraí. Temos ajustando a tecnologia aqui. Ok, pronto. Foi, pronto. E finalizamos esse trabalho ontem e hoje estamos aqui conversando sobre felicidade. Vamos nos chamar de dupla K. Está ótimo. Isso. Agradecemos. Isso mesmo. Legal. Sim, Kátia, fala mais então. Lá você também é diretora do Instituto APANA em São Paulo, né? Isso. Em São Paulo eu tenho o Instituto APANA. Quem quiser conhecer, institutoapana.com.br. APANA com dois P's. E lá tem falando um pouquinho mais de mim. Falando a respeito do meu trabalho. A respeito da minha formação. Das coisas que eu gosto. E hoje eu estou inaugurando no Periscope. Meu primeiro Periscope junto com o Cal. Exatamente. Vamos ver, o primeiro Periscope a gente nunca esquece, né? Então vamos lá. E para isso, né? Eu estou até com vinho aqui para a gente comemorar. Brindar. Nós estamos... Oi, Léo. Seja bem-vindo também. Nós estamos... Espera aí que brindar a ser bebê não pode, né? É, não vai dar. Eu já bebi. E nós estamos... É muito chique hoje, gente. Muito chique. Seja bem-vindo, Léo. Olha aí, gente. O Leonardo. O Leonardo Costa. Um grande amigo também que tem lives fantásticas. Sigam ele, viu? O Leonardo com você. Então a gente está conversando e comemorando também. Esse final de semana foi um final de semana muito especial para nós. Nós encerramos uma jornada importantíssima. Ija de plantão, mas tudo bem. Veja amanhã. Vai ficar gravado, hein? Nós encerramos uma jornada de sete meses, praticamente, né? De aulas com o coach ontológico para uma turma aqui em Salvador. Em parceria, o nosso instituto, eu e a Martinha. Instituto Procé com o Instituto Apana, que Kati leva à frente, onde ela desenvolve trabalhos muito especiais com o coaching ontológico. Você quer falar um pouquinho, Kati, como é que foi a nossa experiência lá com a nossa turma de coaching ontológico e o que é o coaching ontológico? Por que ele tem a ver com felicidade? Bom, o coaching ontológico é uma linha de coaching que nasceu no Chile. Então, diferentemente de outras linhas que tem um viés mais norte-americano. que são bastante eficazes também. O coaching ontológico, ele olha muito para a pessoa que quer atingir uma meta. E não só para a meta ser desenvolvida. Eu acho que é a grande diferença. E por isso que, para mim, tem muito a ver com a filosofia, de uma forma geral. Porque a gente pensa muito a vida, pensa muito a respeito dos observadores que somos. E, além disso, a gente, sim, também se preocupa com as metas. Se preocupa com aquilo que a gente quer enquanto pessoa, aquilo que a gente quer profissionalmente. E eu escolhi essa linha do coaching ontológico que eu vejo que tem uma ligação muito forte com a vida. E não só com objetivos profissionais, com objetivos que, eventualmente, a gente se impõe por conta do mundo que a gente vive. Então, olhar para a gente como um todo, como pessoas que precisam de felicidade, como vão passar por momentos que nem sempre são tão felizes assim, para mim faz muito sentido dentro do coaching ontológico. É uma coisa que a gente sempre pergunta. Por que as pessoas querem tanto a felicidade e nem sabem exatamente o que a felicidade significa para elas? Dentro da filosofia, e o coaching ontológico tem uma pegada bastante filosófica, muito importante isso. Cal, quando você vai fazer bate-papo sobre o amor, em breve, em breve. A gente falou há pouco sobre Eros e Psique, a respeito de mitologia grega e o amor. Mas, em breve, a gente vai voltar a falar sobre esse tema, esse tema é inesgotável. E felicidade tem tudo a ver com amor, né, gente? Mas o que a gente está querendo dizer e trazer é a ideia de que ela não é a mesma coisa para todo mundo. E se formos olhar a história da própria filosofia, nós vamos ver que filósofos entendem o que é uma vida boa de forma completamente diferente um do outro. Então, a vida boa para Platão e Sócrates não é a vida boa para Aristóteles, que não é a vida boa para Nietzsche, muito menos para Sartre. Então, nós temos a filosofia trazendo reflexões importantes sobre o que é vida boa e, logicamente, sobre o que é felicidade. Por exemplo, Platão, se você pudesse dizer o que é felicidade em algumas linhas de filosofia, o que você poderia dizer? O que é uma vida boa, por exemplo, lá atrás e na filosofia contemporânea? Se a gente fosse brincar de pensar na filosofia através das várias épocas, das várias situações em que ela aparece no pensamento ocidental, o que é que a felicidade é e o que é uma vida boa, Cátia? Então, nem sempre a felicidade foi valorizada pela filosofia. Então, a filosofia olha a felicidade, algumas vezes, como um fim. Então, o que vivamos para uma vida eudaimônica, uma vida feliz. E, em alguns outros momentos, a felicidade enquanto percurso, enquanto um sinalizador de que estamos vivendo uma vida boa. E, em alguns momentos, a felicidade nem sempre foi bem vista. Então, a filosofia também olha a felicidade... Até com desconfiança, às vezes, né? Com desconfiança, exatamente. Então, se você não está... Por exemplo, se a gente... E isso é uma visão muito contemporânea, né? Então, da vida hedonista, da vida que só olha para o prazer e para a felicidade. Então, a felicidade muito colada com o prazer. E a felicidade também enquanto um estado permanente ou um estado temporário. Então, existem muitas maneiras da gente olhar a felicidade. Mas, para mim, hoje, o que eu vejo no nosso mundo contemporâneo é uma ditadura da felicidade. Então, é um tem que ser feliz a qualquer custo. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, a felicidade no trabalho, a felicidade conjugal, a felicidade com filhos... Olha, tem um oi ali, um pedido de oi para... Daniele? Daniele. Um oi nosso. Então, assim, pensar o que isso tem significado para a gente. Porque a mídia tem nos imposto isso e olhar a serviço do que está essa felicidade, né? Então, quanto essa felicidade está consumindo a nós mesmos, consumindo a nossa energia, exigindo que a gente trabalhe muito para poder consumir muito, para ser feliz através do consumo. Que a gente faça muitas coisas para a gente ser feliz através das viagens que a gente faz e do quanto de coisas a gente tem. Então, o que é isso, né? Que tal felicidade é essa? E o oposto, muitas vezes, também é verdadeiro. É você olhar a felicidade como a felicidade interior, o exterior, o externo, não importa. O que também não é verdadeiro em si. Porque nem sempre a gente vai conseguir essa felicidade interior, dizendo o exterior não afeta e não importa. Então, esse jogo de poder olhar, sim, para si e para dentro e também olhar para fora, né? Para as coisas que eu almejo, para a vida que eu quero ter e planejar isso. Mas não fazer planos que muitas vezes são irreais, que são cruéis com a gente, né? Precisa ter sucesso, precisa ganhar muito dinheiro, precisa ter um marido ou uma esposa ou um namorado. E que seja a alma gêmea, a alma gêmea, né? É o amor da vida. Isso, lindos, a gente não vai ter problema. E a gente acaba não olhando o que a gente tem, a gente fica sempre olhando para um futuro. Exatamente, Lidiane está aqui dizendo, ó, as pessoas atrelam a felicidade a bens materiais. Ou a coisas ou a situações também, né? Então, eu só sou feliz se eu tiver determinado tipo de realidade acontecendo na minha vida. E para outras pessoas, a coisa não é assim, não é uma conquista, não é um objetivo definido, ou melhor, não é o final da estrada. A felicidade pode ser uma própria forma de caminhar, uma forma de estar na estrada, e não um destino específico, ou um objetivo a ser construído. Boa noite, quem está chegando, neto, seja bem-vindo. Estamos falando sobre felicidade, tá bom? Eu e aqui a nossa querida Caritas Ribas, que é coach, é filósofa, é palestrante. Então, eu estou tendo a felicidade de estar aqui na minha casa, batendo um papo, tomando um vinho, e conversando sobre felicidade com a Caritas e com vocês, tá? Eu me lembro, Caritas, por exemplo, de uma linha de pensamento, como a dos estoicos, em que a felicidade tinha a ver com a ataraxia, ou seja, uma imperturbabilidade. Então, a vida boa é uma vida em que eu não sou tocado, cutucado pelas coisas que acontecem, nem as infelizes e também as felizes. Então, eu estou numa situação meio de... É uma espécie de... Um ponto neutro. É um ponto neutro, né? Quer dizer, eu não me excito demais, então essa pessoa não confundiria, por exemplo, felicidade com euforia. E também, por outro lado, se eu estou passando por algum perrengue, por alguma dor ou sofrimento, eu não me sinto atingido por ele. Então, numa linha filosófica mais estoica, nós temos a possibilidade de viver uma vida meio neutra, meio preto e branco, mas também não sofro muito. Caruaru Pernambuco, seja bem-vindo ou bem-vinda. A gente não está conseguindo ver aqui seu nome. O que fazer para ser feliz no amor? Olha que pergunta, Cátia. O que é que você responde? Bom, olha, eu não tenho nenhum como, eu não tenho nenhum o quê, porque são tantos, né? Para cada um é uma coisa tão diferente, né? E amor também é tanta coisa, pode ser tanta coisa. Então, eu acho que não tem respostas prontas. Para mim, é testar, é viver, é olhar para si e ver o que você quer conservar em cada relação, o que você não gostaria de conservar em outras relações, no que determinadas relações te potencializam, te vivificam, fazem você mais você mesmo. Aprendendo com as coisas que a gente está passando, com todas as coisas com as quais nós estamos lidando. Então, para mim, pensar na felicidade como esse estado de ataraxia, eu acho que é um tanto quanto irreal dentro do nosso mundo de hoje. O quanto a gente consegue, de fato, não se perturbar com o mundo, né? Talvez isso seja querer um pouquinho demais. Não, não somos casados, Lidia. Não, somos super amigos. Irmãos queridos, parceiros. Mas até essa dimensão do amor, eu acho que ela é fabulosa. E eu me lembro muito de um filósofo, Epicuro, que falava muito a respeito da amizade. E algumas pessoas esquecem que a vida feliz, ou a vida que vale a pena ser vivida, ou a vida boa, é uma vida com amigos. Então, Epicuro era um filósofo que lembrava que a vida feliz é aquela que tem menos dor e mais amigos. Eu não sei como é que é para vocês a dimensão da amizade. Para mim, a amizade é uma coisa numa posição superlativa, na minha hierarquia de valores. Logicamente, os valores são muito complexos, eles bailam nessa hierarquia, horas ele muda de lugar, mas assim, eu penso que uma vida boa para mim é uma vida com amigos verdadeiros. Eu não sei como é que você pensa a respeito disso. Como é que é a dimensão da amizade na felicidade, Cátia, para você? Eu acho que tem um peso muito forte. Para mim, o outro tem um peso muito forte, né? Então, os vários tipos de relação que eu tenho com outras pessoas, né? Seja o que a gente chama de amizade, também a amizade dentro da filosofia tem inúmeras dimensões. Mas é esse amor que considera o outro como um legítimo outro, né? Então, para mim, a amizade também faz parte do amor, né? Também é uma das dimensões do amor. Então, como se fosse uma ponte, talvez a da amizade seja uma ponte mais forte. Verdade, não cobra, né? Exatamente, menos cobrança, menos peso, menos expectativa sobre... Então, muitas coisas que a gente não suporta em outras relações, na relação de amizade, a gente dá conta delas, a gente suporta. Então, para mim, a dimensão da amizade é muitíssimo importante para a minha felicidade. E como o nosso assunto hoje é a felicidade, eu pensar e colocar essa reflexão da necessidade da felicidade o tempo todo, que muitas vezes a gente se exige, eu acho que é cruel, né? A gente tem muito menos chance de ter uma vida feliz quando a gente busca essa felicidade de uma forma tão forte e esquece de olhar os pequenos passos, né? Que vão ser felizes e infelizes, né? Esse espectro de sentimentos entre a felicidade e a infelicidade que é tão gigante, que pode ser tão gigante, né? Oi, Kátia e a Roberta, ó. Ah, linda! Tudo bem, querida? Que coisa boa ver gente conhecida aqui. Gente, a Kátia está estreando aqui numa transmissão de periscope. A gente fez um ensaio há alguns meses lá na Pana, mas foi uma coisa muito rápida. Super rapidinha, exato. E hoje eu estou aqui meio que seduzindo a Kátia para que ela crie também o periscope dela e ela possa fazer novas transmissões. Ó, a Vitória está dizendo que ela era a protetora. Ai, que legal! Pois é, gente. Estamos com esse papo aqui. Eu sei que há algumas pessoas aqui que são nossos alunos, que já nos conhecem, ou que participaram de palestras ou de cursos conosco, inclusive agora no final de semana. Há outras pessoas que estão chegando. Eu sou Calmas Carenhas, trabalho com desenvolvimento humano, sou palestrante, gosto muito de também escrever e trabalho com empresas. E a Caritas é a minha amiga querida, que é coach, filósofa, também trabalha como palestrante na área de desenvolvimento humano. Estamos conversando com vocês sobre felicidade. É um prazer grande estar aqui com vocês. E aí eu gostaria de agora só ver nome e cidade de onde você está falando, só para a gente ter uma ideia de quem são as pessoas que estão aqui conosco. Coloca aí nome e cidade de onde vocês estão falando, tá? Opa, boas notícias, maravilhosa, bem-vindo a Caritas, Júli, Brasília, Juliana, Muzambinho, Minas Gerais, da Mila, é isso? Bia, Rio de Janeiro, Jundiaí, São Paulo, Pedreiras, Maranhão, Valquíria de Jacareí, São Paulo, Brumado, Bahia, super beijo a vocês, Caruaru, Pernambuco, Santa Rita, Minas Gerais, Silmara, São Paulo, Crisfeira de Santana, que bacana, gente! Mel de Arco Verde, Pernambuco, Matheus de Poços de Caldas, Matheus estive aí há poucas semanas, Crateus, Ceará, nós estamos fazendo essa transmissão de Salvador, hein, gente! Márcia de São Paulo, Solange de Natal, minha querida amiga, Bem-vindos, sejam aqui a Salvador quando quiserem vir, Gabriel Santos, beleza! Você tirou foto comigo, foi em Poços? Legal! Vitória de Petrolina, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, que bacana, gente! Pois é, e aí o Periscope nos aproxima, e o nosso fã, que é justamente Filosofia Antes da Meia-Noite, é um papo que eu tenho com alguém sobre felicidade, então cada um traz uma reflexão a partir da sua vivência, da sua experiência. E hoje eu estou aqui com Cate, minha querida amiga, a gente está falando sobre coaching, filosofia e felicidade, tá? Então a gente estava ainda pegando Epicuro, Cate, que é um filósofo que me anima muito, eu gosto muito de algumas coisas de Epicuro, porque era um filósofo que tinha muito a pegada do prazer, né? Só que era curioso, porque Epicuro valorizava tanto o prazer para uma vida boa, que as pessoas entendem Epicuro como o cara que poderia imaginar-se como sendo um beberrão, um glutão, uma pessoa que comia de tudo, comia muito, que fazia muito sexo, porque o prazer é que importa para uma vida boa, e na verdade o que ele ensinava era exatamente o contrário, né? É, exatamente, é prazer nas pequenas coisas, né? Ter o prazer naquilo que você tem hoje, naquilo que você vive hoje, é ver e encontrar a fonte de prazer naquilo que é simples, para que você não precise ficar necessariamente buscando prazeres maiores e maiores e maiores. Tem muita gente que se gaba, né? Fala assim, nossa, meu olho sempre bate no mais caro, né? Isso é totalmente anti-epicurista. É, poder olhar coisa muito simples, muito básica, e encontrar o prazer nessas pequenas coisas, né? É, eu vi uma pergunta ainda há pouco, perguntando se você é descendente de gregos. Ah, pois é, não, não, eu sou descendente de espanhóis. Aham. Caritas é um nome latim. Aham. Havia uma pergunta de que, massinha, você falou que o seu namorado sempre teve namoradas mais bonitas que você, foi isso? Se você quiser perguntar, manda de novo a sua pergunta que a gente explora, tá? Então, a ideia de epicur, como o Caritas falou aqui, tem muito a ver com essa ideia de simplificar o prazer. Se o mais importante para ter uma vida boa é ter prazer, e você sofistica demais, refina demais, então eu só tenho prazer se o vinho que eu tomar for um Chateau Lafitte Safra 82. Então, se eu só tenho prazer ao tomar um vinho, se o vinho for muito refinado e caro, eu fico dificultando. Quando chegar esse aqui, a gente vai falar assim, ih, que vinho mais, sem graça. Agora, se você sente prazer nas pequenas coisas... Brinda com uma boa amizade, companhia boa, e de repente... Esse aqui se torna o melhor vinho do mundo. Pois é. Então, talvez seja... O que eu acho bacana é que quando a gente fala assim, a matemática, a gente pensa numa matemática só, porque o matemático de ontem se utilizou de coisas da matemática de anteontem, e o matemático de hoje se utiliza das coisas do matemático de ontem e de anteontem. Mas o filósofo, às vezes, ele nega tudo o que vem antes. Ele não precisa dizer o mesmo que o que veio antes disse. Então, dentro da filosofia, como a gente está explorando aqui o Epicuro, é possível que um filósofo de outra época ou de outro lugar diga algo totalmente diferente a respeito do que é uma vida boa. Não é isso, Cate? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho isso muito bacana na filosofia, né? De pensar que... É uma pessoa de Dubai que entrou agora. Olha só, que interessante. Hi, how are you? De pensar que, sim, a filosofia pode ser muita coisa, né? Inclusive essa negação do prazer. Quanto também você ter uma vida feliz pode ser uma vida que negue o prazer, né? Então, uma vida mais cética, né? Então, eu acho interessante a gente olhar para vários... A felicidade por vários ângulos, né? Quantas vezes a gente não passa por momentos que a gente chama de momentos infelizes? Até existe um ditado popular, né? Eu era feliz e eu não sabia. Exatamente. A gente não consegue reconhecer a felicidade agora do que a gente vivenciou algum tempo atrás ou não consegue reconhecer a felicidade no momento que a gente está vivendo e só vai reconhecê-la... Mais tarde. Mais tarde. Então, olhar em perspectiva também, né? O quanto esse momento de hoje está sendo necessário para construir o que a gente é, né? Para fazer essa construção. E a gente vai viver momentos felizes a partir do momento que a gente puder validar o que a gente é, né? Validar as coisas que a gente faz, as nossas escolhas e o que a gente está vivendo agora como resultado de todas as escolhas que a gente fez desde sempre, né? Eu gosto muito de dizer, assim, que o melhor é o possível. Existem muitos pensadores que vão corroborar esse pensamento. Então, às vezes, o melhor para nós é aquilo que é possível estar vivendo neste momento, nesta realidade. E como o Caritas falou aqui, como os filósofos não são unânimes, todos eles pensam de uma forma diferente sobre a felicidade, eu já me lembro, por exemplo, de um filósofo como Kant, que coloca o dever acima da felicidade. Então, é muito curioso pensar, por exemplo, que se eu tenho um dever relacionado à maneira como é importante que eu haja, eu vou agir sobre a minha felicidade por conta do meu dever. E, por exemplo, Nietzsche já vai questionar isso. E é bacana perceber esse jogo de contradições dentro do pensamento dos filósofos. Eu acho isso fantástico. Sem dúvida. Teve uma pessoa que disse, né, que como a esperança pode atrapalhar ou contribuir para a felicidade, né? Para mim, assim, eu também gosto de olhar a expectativa como um grande perigo, né? Porque quanto mais a gente tem uma determinada expectativa e ela não se cumpre, nem sempre as nossas expectativas se cumprirão, porque a gente está num mundo e vai precisar dançar com o mundo, que é incontrolável. O tempo todo, o quanto as nossas expectativas não vão estar num desserviço da nossa felicidade. Porque a gente espera, não acontece, e aí a gente deixa de ser feliz com o que acontece, porque não consegue olhar para o que acontece como uma coisa boa. Então, valorizar, o Nietzsche falava muito do amor fati, que é o amor pelo que é, amor pelo presente, amor pelo que você está vivendo agora, sem você esperar que aconteça nada diferente. E as coisas que acontecem de forma diferente também podem ser valorizadas, diferente daquilo que a gente espera. É um colorido diferente. Pois é, então assim, e assim, não ter esperança, eu acho que não é o oposto da expectativa, né? Agora, você, claro, nós vamos ter desejos, desejos que aconteçam determinadas coisas, mas jogar a fonte da nossa felicidade nessas coisas que nem sempre, ou quase nunca, a gente pode controlar, que eu acho que é um grande perigo, né? Então, poder olhar para esse amor fati, né? O amor pelo presente, pelo que é. As coisas como são. Gosto muito como são. Eu gosto de uma passagem do livro A Gaia Ciência, em que Nietzsche fala algo que, para mim, é soberbo. Ele diz algo do tipo, eu não vou me lembrar exatamente como está escrito, mas a fala é algo mais ou menos assim. Imagine que em dado momento, num dia ou numa noite, de repente surge à sua frente um demônio, e ele diga para você, que tudo aquilo que você vive se repetirá indistintamente. Cada coisa, cada átimo, cada situação, ela se repetirá e se reproduzirá infinitamente. Você cairia de joelhos no chão e diria, amaldiçoado seja você, demônio, ou diria, que bom que você me diz isso, porque cada coisa daquelas que eu vivo, se fossem repetidas infinitamente, isso me traria grande felicidade. Quer dizer, você vive hoje de uma forma tal que cada uma das coisas que acontecem com você, você poderia dizer, poxa, que bom se isso acontecesse muitas vezes. Que bom se isso voltasse a acontecer. Ou você vive amaldiçoando cada uma das coisas que te acontecem. Como é o seu amor por aquilo que está aí na tua vida? Como é o olhar para as coisas, inclusive para os perrengues, e poder dizer assim, nossa, isso também faz parte desse colorido diferente que não é esperado. É uma filosofia muito, diria, difícil da gente falar num tão curto espaço de tempo, mas merece uma reflexão de nós importante, uma reflexão atenta, arguta, porque até mesmo as coisas que são difíceis, elas também trazem um componente importante. Por que a vida feliz ou a vida boa será apenas aquela que faz parte do atendimento às nossas esperanças, né, Cátia? Exatamente, exatamente. Acho que vale um papo para isso. Só para isso. Em algum momento. Eu me lembro muito de alguns sonhos meus, antigos, que eu digo, graças a Deus eu não os concretizei, sabe? Porque eram sonhos que hoje não fazem o menor sentido para mim. E hoje as coisas novas que aconteceram, que inclusive não tem nada a ver com a concretização desses sonhos antigos, eu digo, nossa, quanta coisa nova surgiu que foi boa, né? E vale a gente pensar, olha, existem sonhos e existem esperanças que tem prazo de validade vencido, né? Sem dúvida. Já passou o tempo delas. Gente, por isso que coaching é algo muito importante. Eu vou aproveitar a presença da Caritas aqui nesse nosso papo, para a gente conversar a respeito de coaching ontológico e de uma rede. A Caritas desenvolveu uma rede de atendimentos no Instituto Apana, que é algo muito bacana. Olha o mito de Sísifo, né? Que chega ao cume e a pedra escorre até a base mais uma vez e nunca completa, nunca termina. É verdade, é um grande castigo, né? Caritas vai falar um pouco sobre essa rede, né? Essa rede de atendimentos. Então, o coaching pode ajudar pessoas, não é essa perspectiva de felicidade que a gente está vendo, que pode ser mais uma tirania do que um impulso positivo. Mas o coaching pode levar as pessoas, antes de mais nada, a descobrirem o que elas realmente querem, ou o que elas realmente são. E não a atender uma perspectiva que às vezes vem de fora, que não são delas. E, Cátia, o que é essa rede de atendimentos, né? Então, a rede é um sonho, nasceu de um sonho, de democratizar e de desilitizar o coaching ontológico, para que mais pessoas possam ter acesso a essa técnica e a esses profissionais, que podem ajudar a gente a alavancar os nossos objetivos, os nossos objetivos de agora, os nossos objetivos de curto, médio e longo prazos e poder pensar um pouco mais a vida, poder pensar quem sou eu que quero atingir esse objetivo, né? Quem é essa pessoa que gostaria que determinadas coisas acontecessem? Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, basta acessar nosso site, que é www.redeapanacomdoispes.com.br E vai estar um pouquinho da nossa história, da história dessa rede, que nasceu, assim, com muito amor, com muito orgulho, de pessoas que estão muito dispostas e muito capacitadas para ajudar outras pessoas a pensarem a sua própria vida. Então, estou muito orgulhosa de fazer parte dessa rede, de ter lançado isso para o mundo e espero o contato de vocês e que vocês possam conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Então, Cate, só repetindo, www.redeapanacomdoispes.com.br Sim, é para o Brasil todo. Então, também temos coaches que atendem em outras línguas, em inglês ou em espanhol, mas a gente atende no Brasil todo. Tá. E uma das coisas interessantes é perceber que o atendimento em coaching é algo que se diferencia de atendimentos de outras ordens, de outras naturezas. Não porque ele é melhor ou pior, mas porque ele é simplesmente diferente. Então, um atendimento de coaching para alguém que não conhece é diferente de um atendimento de aconselhamento ou de um atendimento de terapia, ok? Então, eu gostaria que você desse só uma pincelada nessas diferenças, Cate, para quem não conhece. Para mim, o coaching é um espaço de uma conversa qualificada, uma conversa diferenciada, que não tinha um espaço até então. Diferentemente da psicoterapia, que tem, além do foco, uma grande parte delas, um foco numa patologia, e um foco em descobrir as causas de determinados males que nos acometem, né? Então, a psicologia foi muito pensada para tratar os males da alma. O coaching, diferentemente disso, é um projeto, uma conversa, um processo que vai ajudar a gente pensar a vida de agora para frente, para que a gente possa criar, construir, fazer da nossa vida uma obra de arte, como diz Nietzsche. Projetar e construir essa vida, olhando bastante para o ponto de partida, para o momento presente, e trilhando rumo ao momento desejado, aquilo que a gente quer ser. Isso. Então, gosto muito de pensar no coaching como um processo de aprendizado, onde a gente aprende sobre nós mesmos e aprende sobre o que fazer para trilharmos o caminho que a gente quer trilhar. e isso vai acontecendo de uma forma tão natural, gente. Os atendimentos vão se sucedendo e você vai descobrindo coisas que existem em você e que você nunca tinha percebido, nunca tinha notado, né? Então, aproveitem a experiência, entrem em contato com a rede, descobram o que é que ela pode fazer por vocês, tá? Eu vou colocar de novo aqui o site que a Caritas está oferecendo para vocês. É redeapana.com.br num atendimento que pode trazer uma nova realidade para aquelas pessoas que acham que coaching é coisa só para profissionais, a gente só vai tratar de assuntos profissionais, isso não é verdade. A gente vai olhar para a vida, né? E o coaching ontológico com essa pegada bastante filosófica. Acho que é bastante importante ressaltar isso, né? A rede também está querendo desmistificar um pouco a ideia de que o coaching é algo elitizado, não é isso, Cati? Sim, que é só para a gente que tem muito dinheiro, só para quem? Só para grandes executivos. Não, a gente vai atender pessoas comuns, pessoas como todos vocês, como nós, que vamos tratar de assuntos diversos, sejam pessoais, profissionais, sejam decisões. Eu gosto muito de pensar em decisões, né? Sim, me formei no Chile, né? Então, é uma linha chilena. Eu fiz mestrado com Humberto Maturana no Chile. Então, é uma linha que tem um embasamento teórico bastante importante, né? Que eu valorizo muito. Recebemos agora uma notícia boa, que é Liz, a filha de um aluno nosso, o Leonardo Santos, acabou de nascer. Que bacana, May. Parabéns, Léo. Parabéns ao Léo. E, May, muito obrigado por dar essa notícia, tá? A Cegonha chegou. A gente vai dar um alô depois para o Léo. E feliz de estar aqui. Nós estamos fechando. Ó, Leonardo Costa está mandando um alô e dizendo que tem um prazer em te conhecer, Cati. Obrigada. Leonardo Costa é um cara muito bacana. A gente já fez uma live juntos. Sigam esse cara, viu? Que o cara é muito bom. Gente, e aí? A Caritas merece ter um periscope só dela? Que tal? O que vocês acham? Ela deve baixar o periscope e começar a fazer lives? Quem acha que sim, escreve S para nós. Quem quer uns papos com a Cati, tá? Então, logo que ela tiver, eu também vou ser seguidor dela, na moral. Do you like, Chani? Obrigada, queridos. Muito obrigada. Demorou. Gente, foi um grande prazer poder tê-la aqui conosco para bater um papo. Ó, SS, Cati. Está demorando, Cati. Tem que ter o seu live também. Muito bom, gente. E lembrem sempre que felicidade é isso. Felicidade é conquista. Felicidade é construção. É estar no mundo. É viver o que é possível ser vivido. E momentos, né? O momento que está aqui acontecendo, tá? E estou muito feliz porque nós concluímos um trabalho muito bacana juntos. Neste final de semana, fechamos uma turma de coaching ontológico. Foi a nossa primeira turma da parceria Instituto Procé e Instituto Apana. E sempre será um grande prazer, Cati, poder trabalhar do seu lado, poder estar com você. Sejam os momentos de trabalho profissional ou sejam os momentos como os de hoje, que a gente foi para a praia, curtir uma praia em Salvador com um sol delicioso. Então, estar com uma pessoa como ela é uma delícia. E aí eu me lembro muito de Epicuro, quando ele falava, por exemplo, que fazer refeições sozinhos é para os lobos e para os leões. Seres humanos têm que fazer refeições juntos. E essa frase nunca me sai da cabeça. Eu acho que fazer refeição é algo que pode funcionar de forma simbólica, metafórica. Porque esse momento que nós passamos aqui, para mim, foi uma refeição. Me nutriu. Me encheu de gás. Então, vamos lá. Vamos brindar. Brindemos o meu primeiro periscope. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem ligados aí também conosco. Eu vou pôr aqui também o site do nosso instituto, do Instituto Procer. Procurem as informações sobre os cursos. Nas próximas semanas, nós vamos já revelar para vocês quais são o nosso calendário de 2016. Tá bom? Cátia, tem mais alguma coisa que você queira falar para o pessoal, se despedindo? Agradecer, agradecer muito pela presença e espero o contato de vocês. Dá uma olhada na rede, né? É, exatamente. Este aqui é o nosso procerinstituto.com.br, onde nós estamos fazendo também o nosso trabalho em desenvolvimento humano e programação neurolinguística. Beijos, queridos. Beijo grande. Tchau, gente. Foi um grande prazer.